Cenas assim, infelizmente, são vistas com frequência em Pato Branco. Acidentes de trânsito nas mais diversas formas. Colisões entre carros, comotos, quedas de motociclistas e até mesmo atropelamentos. São alguns exemplos de ocorrências. De acordo com o relatório do SAMU, de fevereiro a dezembro de 2022, o município patobranquense registrou 723 ocorrências de trânsito. De janeiro a março, os três primeiros meses do ano de 2023, Pato Branco já registrou 189 acidentes. No total, são 203 vítimas. Números extremamente espantosos, assim, digamos, levando em consideração que os nossos números em 2022, nas estatísticas já dividido com toda a imprensa e com os gestores, a ONU demonstrava que em 11 meses de 2022, nós tivemos números extremamente alarmantes. Na região como um todo, no sudoeste do Paraná e nos 42 municípios, bem como com os dois polos, que é Pato Branco e Francisco Beltrão. Entre as ocorrências relacionadas ao trânsito, um ponto chama a atenção desde o ano passado. Pato Branco registrou durante 11 meses 70 atropelamentos. No sudoeste, o município que chega mais próximo deste dado é Francisco Beltrão, com 58 casos. 2023 fecha o primeiro trimestre com números que acendem o alerta. Só para ter uma ideia, nos três primeiros meses, aí, 2023, já foram em torno de 23 atropelamentos. Hoje, agora mesmo, nossa equipe saiu para atender mais um atropelamento. Então, de naturezas diversas. Moto atropela pedestre, carro atropela pedestre. Às vezes, o próprio pedestre não está atento o suficiente. A cidade como um todo, como nós já falamos, ela é um polo que atrai visitantes diariamente. E, muitas vezes, as pessoas que vêm de outros municípios não entendem a complexidade da cidade. E aí, por essa soma do pedestre desatento, do condutor do veículo um pouquinho, às vezes, sem concentração, sem consciência, muitas vezes, do seu ato, essa soma dos fatores acaba gerando esse prejuízo lastimável a toda a sociedade. Com dados em mãos, o coordenador de enfermagem do SAMU chama atenção para as campanhas no trânsito, prevendo o mês de maio. Dedicada ao tema. É importante que nessas campanhas, por exemplo, agora está ocorrendo o Maio Amarelo, onde reúne as diversas instituições, Depatran, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia, enfim, todas as instituições, que sejam levados em consideração os dados que o SAMU é um observatório da rede como um todo. E isso eu acredito que deveria ser levado em consideração. Eu acho que antes de colocar uma campanha, assim, propriamente dito, eu acho que deveria pegar esses dados, estudar e ver aí sim uma ação focada, localizada em cima desses apontamentos. Então, se nesse primeiro trimestre o problema é atropelamento, quem sabe, olhando para esses números, a gente consiga fazer uma campanha direcionada a esses públicos. E aí